E o combate às queimadas também é assunto no Congresso Nacional. Quem traz os detalhes ao vivo de lá pra gente é a repórter Selma Dias. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. É isso mesmo, esse debate já chegou aqui ao Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer instalar já amanhã a comissão mista permanente sobre mudanças climáticas. Esse colegiado já tem um presidente, que é o senador Alessandro Vieira. Ele, inclusive, manifestou apoio à criação de uma CPI para investigar as queimadas na região amazônica. E a ideia dessa comissão é centralizar os debates no parlamento sobre essas queimadas e também oferecer soluções para esse problema. Outro que também está bem empenhado é o presidente aqui da Câmara, Rodrigo Maia. Ele pediu ao Supremo a liberação de 800 milhões de reais do fundo da Petrobras para combater esses incêndios florestais. Esse pedido já está sendo analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que aguarda um posicionamento do governo e também do Ministério Público sobre o possível uso desses recursos recuperados pela Lava Jato. Fora isso, a Câmara deve criar uma comissão externa para acompanhar esse assunto das queimadas e nos próximos dias deve realizar uma sessão do plenário para tratar desse assunto. Renata. Obrigada, Selma, pelas suas informações ao vivo direto do Congresso Nacional. E olha, hoje também no Congresso deve ser apresentado o relatório da nova Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.